Vamos falar de amor Olha pra dentro de nós O amor nos deixou no deserto Não sei nem me condenar Mas sabe que eu também Olha pra dentro de nós Nos jardins já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegada cala frio no corpo A tristeza invade o meu rosto Quando lembro teu cheiro, teu gosto E a fala que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor perdeu Canta com o projeto Chegamos ao fim Tá doendo sim Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só é se chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Olha pra dentro de nós O amor nos deixou no deserto Você veio me condenar Mas sabe que eu também Olha pra dentro de nós Os jardins já morreram as flores Nossa forma perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegada cala frio no corpo A tristeza invade o meu rosto Quando lembro teu cheiro, teu gosto E a fala que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a dor Que o amor perdeu a cor Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só é se chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só é se chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim Tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só é se chorar e se lamentar Pelo que restou de nós